Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chácara A chácara aqui agora Estou aqui mostrando para vocês Meus pré-a, galerinha Estou limpando aqui a casa dele, mostrando todos eles, se alimentando Vocês vão ver a belezura aí da criação de pré-a do mato É a chácara aí, bonitona aí Verde, graças a Deus, sol está quente Vamos aqui dar uma olhada Como é que estão aqui dentro Olha as toquinhas que eu fiz lá Não tem um lá na toca lá, meu povo Tem mais, tem um lá na toca que eu fiz Lá dentro daquela outra toca também Olha os olhos dele ali Até as tocas depois que eu fiz as tocas aqui, pessoal Parou de morrer pré-a No tempo frio, né? Porque está um tempo muito frio Vamos ver o pré-a Vamos ver aqui embaixo Aqui não tem nenhum Mas aqui dentro dessa Esse negócio aqui você realmente tem Vou estar aqui tirando até essa água aí, ó Bota para ele Aí, ó Espelha lá dentro, meu povo Olha como eles estão olhando Não é a belezura? Está cheio de pré-a aqui e ali, ó Olha lá, ó Com vontade de ter pré-a para todo lado Olha a toca ali, não tem? Mas dentro do canto tem pré-a, ó Lá nas tocas lá também tem pré-a Os olhos dele lá, ó Cada um deles é dois pré-a Beleza, galera É que eu vou estar Dando uma limpeza aqui Para tirar algumas comidas para eles E vou estar limpando ali do outro lado também Aí, ó Eu vou mostrar isso para você ver Põe aí, galerinha Tem um ali, ó Vou estar limpando aqui, ó Já botei aqui esse pedaço de jirimum aqui para eles comer, ó Olha o tanto que eles comeram do jirimum Vou estar dando uma limpeza aqui Que nem vocês sabem Aí, de vez em quando tem que ficar dando uma limpeza na casa deles Que sobra muito resto de comida Eu vou dar essa limpeza aí E vou mostrar aqui Botando outra comida nova, galerinha E vou botar o celular para filmar aqui bem de pertinho Para você acompanhar eles comendo Acompanha aí, meu povo Aqui, meu povo Já está limpo, ó Eu fiz aí, ó Tirei aquele resto de comida todinho, ó Caso eles estão lá dentro Eu vou estar colocando aqui um alimento para ele vir comer, ó O povo alimentou isso com o quê? Olha o que trouxe de casa Reste de alface Reste de tomate, ó Reste de tomate aqui embaixo também, ó Tomate e caça de batatinha, ó Tem espécie de jirimum Palma Coisa velha de milho com catota de milho Esse bredo aqui, ó E capim de corte Esse aí vai ser os ingredientes, ó É um, dois, três, quatro, cinco tipos de comida, galerinha Eles vão comer aí Eu vou botar eles aqui dentro Vou colocar o celular aqui filmando, galera Vocês vão ver eles vindo comendo, ó Inventei aqui um negócio para sustentar o celular, ó Vou botar o celular aqui nesse meio aqui, ó Lá embaixo Vou botar ele ali, ó Ali Aí vai ficar filmando Vocês vão ver bem de pertinho esse spray aí Vocês vão ver a belezura aí Acompanha aí, galerinha Aí, pessoal Vai ficar filmando aí, ó Botei aqui mesmo, aqui embaixo, ó Bem pertinho das comidas, ó Vocês vão ver a belezura do pré-á Vindo comer Os ambientes estavam pedindo para filmar bem de pertinho Agora vocês vão ver Eles estão alimentando aí Acompanha aí, galerinha Eu vou sair e vai ficar um pouco sem voz Porque Para senão eles se espantam e não vêm comer Vou deixar só o celular aí filmando Então, eu vou deixar 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 o celular aí filmando E aí filmando E aí filmando Vamos lá. 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 Vamos lá.